Música Bem galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área Com ela, nossa protagonista aí Desse belo detonado no jogo Dark Souls 3 Uma Thurmer do filme Kill Bill É galera, é uma Thurmer aí Matando os bosses do jogo Dark Souls 3 É isso aí galera, com a sua bela Katana E vamos embora, pra mais outro boss Chegamos aqui, mais outro boss galera Os Diáconos das Profundezas E vamos partir É isso aí galera, vamos partir Lembrando, chinelada no joinha galerinha Quem não for inscrito puder, se inscreva E vamos que vamos Com esse belo Detonado aí Vamos lá Vamos partir, eu vou tentar matar os bosses solo Galera Sem ajuda hein Eu vou tentar matar solo, vamos ver o que vai dar Opa Vai dar Esbordinha ali pulou rapaz Opa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O que é isso que complicou? Poxa Nossa Acumulou muito bicho galera É agora que o bicho pegou Não consigo sair Eita Me imprensaram Pinha da mãe Acumulou muito galera Vamos lá Vamos lá Não perdi não Caramba Eles imprensam Deixa eu matar o boy Rapaz Cacete Cacete Não tá deixando Deixa Deixa Rafa Aeita Ae galera Mas que chato Tá nóis Que coisa chata Mata galera Mas foi hein Vamos lá Eu vou tentar matar esses bosses solo aí com ela galera É Com ela Uma Turma Do filme Que o bicho Eita Cara toda preta Galera Mas que coisa Hein Ixi Marola É isso aí Galerinha Vamos partir pro próximo E no próximo Boys Eu volto com mais Ela aí Uma turma Do que o bicho É isso aí E fui galerinha É